Você come, 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 come sem parar A barriga cresce e fica a ponto de estourar Pare já com a comilança, chega de comer bobeira Pois saúde de criança não é brincadeira Se comer bombom, sorvete, bala toda hora Vai ficar com cara e a saúde vai embora Nem comida de elefante, nem cadápio de formiga Se comer demais você vai ter dor de barriga Você come, 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 come sem parar A barriga cresce e fica a ponto de estourar Pare já com a comilança, chega de comer bobeira Pois saúde de criança não é brincadeira Se comer bombom, sorvete, bala toda hora Vai ficar com cara e a saúde vai embora Nem comida de elefante, nem cadápio de formiga Se comer demais você vai ter dor de barriga Se comer demais você vai ter dor de barriga Se comer demais você vai ter dor de barriga